Sim, eu sou o Nani Pippo e no próximo bloco eu estou aqui no Positivo contando tudo, quer dizer, quase tudo que você queria saber e não tinha pra quem perguntar. Então sai daí. Fui! Monique, agora é comigo a vez. O Positivo tá comigo aqui. Eu tô no Teatro Difusora pra conversar, bater um papo com uma pessoa especial. Pessoa não, um multiartista. Todo mundo conhece aí, se acaba de rir com ela, é a Nani Pippo. Olha que tá, você falou pra Monique, tá do lado, tá quase do lado, Monique. Tem aqui, ó, tá aqui o nosso lar entre nós aqui. Uma divisória, né? Fala, amor, tudo bem? Como que é, tudo ótimo. Prazer nosso receber você aqui. Obrigado, Positivo, muito bom. Pra todo o Nordeste, né? Segunda vez que eu tô aqui em Caruaru, nesse projeto maravilhoso do Teatro Difusora, com os meninos super jovens produtores. Estão fazendo uma coisa inédita de trazer artistas de todo o Brasil pra esse evento de comédia que pelo menos uma vez por mês acontece. Você tá em casa, você não tem a noção de como você tá do lado dela. É que você vê que alto astral, começa o cabelo colorido, os olhos bonitos. Como que é esse astral alto, assim, pra animar as pessoas? Não tem como ficar do lado de você. Quando você faz o que gosta, você já se sente grato à sua vida toda. E quando você vive do que faz, melhor ainda. E o que eu soube, lembra do meu texto, que eu falo, quando você faz 40 anos, você descobre que a metade da ampulheta caiu. É verdade, você descobre que você não finge que sabe, você declama. Você não finge que sabe o que tem, você possui. Então, pelo fato de talvez eu estar com 47, corpinho de 18 e vidro de 15 e pegando os de 20, porque se Madonna pegou Jesus, eu vou nos querubim. Cuidado comigo, porque... Eu acho que é isso, é a alegria do fazer, entendeu? Eu sou, assim, uma operária da arte, eu faço teatro desde que eu me conheço por gente. Eu sou do sul de Minas, sou de Poço de Caldas, nasci em Machado, fui criado em Poço. Pão de queijo, então? Total, quando nasce uma criança em Minas, é uma mamada, uma colher de dois de leite, um pão de queijo. Vai pra vida toda, você não tira mais isso, entendeu? E aí, o fato de eu ter ido pra São Paulo com 20 anos pra poder estudar teatro, que eu já fazia desde os 10, me deu essa certeza de que teatro era o que eu queria. Embora o grande público imagina que eu saí daquele ovinho de chocolate dublando a Air Survive. Não é isso. Tanto que eu tô viajando com o Tsunami, que é o show que eu tô fazendo este ano aqui. Vou fazer hoje e amanhã, que é sexta e sábado, no Teatro Difusora. Vou fazer Domingo em Caruari, que já tá esgotado e tal, maravilhoso. Que é um solo que eu falo sobre as dificuldades que a gente está tendo, encontrando, de acompanhar essa tal modernidade que chegou na vida da gente avassaladoramente, de um jeito que quem não tem um celular de touchscreen não é nem humano mais, entendeu? E parece que a gente tem obrigado, na sexta-feira, essa geração nova que tá aí, nasce com chip de 28 mil gigas. Então, quando você pergunta como é que funciona, não tem nem paciência. Mas o sábado tá boado. Então, vamos combinar que tem que ter uma negociação disso daí, entendeu? E em Caruaru, você vai ficar dois dias aqui... E já fiz o PIB gerar, viu? PIB é produto interno para você que não sabe, viu? Já saí para fazer compra. Você sabe que você descobre a cidade quando você anda pela cidade. Porque é pão turístico, gastronomia e... O que mais? Gente bonita em todo lugar. O que sai se lembrar de uma cidade diferente da outra são as pessoas que você conhece. Eu adoro fazer isso. Exato, exato. Feira de Caruaru, vai lá comprar as coisas... Eu não consegui ainda, mas eu adorei aqui em Caruaru, só porque esse mercado, esse polo de confecção. Eu vim aqui, eu fico doido. Eu saio comprando vestido feito de uma louca, entendeu? Porque eu tenho duas calças compridas. O resto é só vestido. Só vestido. Você vê a elegância dela aqui, ó. Não, tem que mostrar o corpinho? Se levantar, sai do foco, né? Vai devagar, ó. Corpinho de 18, libido de 15 e... Muita alface, muita cenoura, muito o quê? Muita água para dormir. Água para limpar o organismo, né? E renovar a célula. Exatamente. Olha, gente, eu adorei o bate-papo com o Nani. Foi hiper engraçado. Teríamos um programa todo. É quase um monólogo falar comigo. Você percebeu? Ninguém fala, por exemplo, perde a vez. É desse jeito. Olha, então, eu bati um papo com você aí do positivo. Deu para sentir um gostinho de quem é Nani People. Mas se ficou interessado, não perca. Logo mais à noite, ela vai estar aqui no Teatro Difusora para fazer a multidão, o público, rir e chorar com ela aqui. Com o Ti Sunani, hein? Vem assistir e logo, logo estou voltando com o Menino das Crescidas Dão Chave. Então vamos dar um tchau junto. Ah, eu queria dizer uma coisa só. Talvez a gente faça duas sessões em Palmares. Você de Palmares, fique ligado. A gente deve abrir sessão essa, tá bom? Vamos dar um tchau junto. Vamos lá. Monique, tchau. Tchau. Tchau, tchau.